Música O que está pegando, o que está pegando? Diga lá. Tudo em ordem. Eu amo, amo, amo. Obrigada, obrigada. Mulher, isso tem o suficiente. Mais notícias. Suas forças estão sendo atacadas. Você me assustou! Suas forças estão sendo atacadas. Suas forças estão sendo atacadas. Aham, tá bom, tá bom. Sim, senhor. É claro. Sim. Saquei. Suas forças estão sendo atacadas. Suas forças estão sendo atacadas. Tempo grande, hein? Mulheres insuficientes. Mulheres insuficientes. Mulheres insuficientes. Suas forças estão sendo atacadas. Mulheres insuficientes. Mulheres insuficientes. Já tem o suficiente. Mulheres insuficientes. Mulheres, mulheres insuficientes. Sejam todos os funcionários. Sejam todos os funcionários. Minérios insuficientes. Minérios insuficientes. Minérios insuficientes. Minérios insuficientes. Minérios insuficientes. As forças estão sendo atacadas. Suas forças estão sendo atacadas. Suas forças estão sendo atacadas. Lançamento nuclear detectado. As forças estão sendo atacadas. Suas forças estão sendo atacadas. Saquei! Suas forças estão sendo atacadas. Estou indo! Está bom! Está bom! Sim! Suas forças estão sendo atacadas. Você que manda! Suas forças estão sendo atacadas. Lula, gente! Suas forças estão sendo atacadas. Quero manteiga no biscoito. Hmm... Diga lá! Não podemos aguentar! Tá bom, tá bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!